Cara, eu prometo, eu prometo, eu prometo que depois disso aqui eu juro que eu vou dormir, tá bom? Eu prometo. Bom, basicamente, mano, eu tava roletando, né? E, assim, como eu tô fazendo várias coisas, né? Eu tive a sorte de acabar roletando e tendo sorte de conseguir uma coisa. Na verdade, de toda verdade, não foi, tipo assim, sorte minha, na verdade foi sorte do amigo, foi do Nicolas, eu não vou tirar o mérito dele e falar que, enfim, até porque, assim, a gente tava roletando e ele falou, pô, se eu conseguir eu te lanço e a gente tava roletando junto e acabou que eu roletei, vamos dizer pra si, porque o Nicolas tá roletando junto é a mesma coisa, ele pega a minha conta pra roletar, aí se foi ele que roletou na minha conta é mérito dele ou mérito meu, entendeu? Então, tipo assim, basicamente, ele tava na conta dele, pra eu não entrar, tipo, pra eu não entrar na conta dele, ele tava roletando lá e pronto. E, basicamente, o que que veio em todo esse rolê? Basicamente, a gente conseguiu aqui uma sound, mano, exatamente. Ele falou, João, pode ficar com ela, porque eu já comprei uma com Robux, usa a sua aí, testa, e se você não quiser depois, tipo, você vende, você troca, você, sei lá. Tá? Enfim, eu, na verdade, eu vou comer e testar ela e ver se realmente vale a pena, tipo, eu colocar e comprar ela com Robux, né? Até porque meu Robux tá bem limitado aí, mano, eu não, né? O pessoal acha que, às vezes, Robux nasce em árvore, mas não nasce em árvore não, mano. Então, ó, a gente tá aqui com a fruta da sound, ela não ficou muito bonita, mas eu acho que entrega o que, tipo, realmente se propõe da fruta, né? Basicamente, é um DJzinho, né? Tem aqui o alto-falante, o talinho aqui é, tipo, como se fosse uma nota musical, ó, você pode ver, tipo, quem manja de música aí, é só deitar a cara... Peraí, não, pro outro lado, assim, ó, que é invertido pra vocês deitar a cabeça assim, que daí vai conseguir ver, né, o que que é a nota musical aí. Bem legal, não dá pra dropar, porque eu já guardei ela, mas, basicamente, a gente tem aqui a fruta, tipo, a fruta mesmo, física, da sound, e agora, meu parceiro, nós vamos, ó, yummy, yummy. Então, vamos lá, já comi a braba aqui, eu nem vi muito sobre ela, então já vamos deglutir aqui e comemos a sound. É, eu tô com uma maçã aqui, não vai dar pra jogar isso aqui fora, mas, ok, ela não é uma fruta, aparentemente, tão difícil de pegar maestria. A gente para ali no 250, eu não sei se ela é o Guia, eu não sei qual que é a brisa dela, e eu acho que eu pelo... Ah, não, pelo menos eu tenho o homezinho aqui pra poder voltar, e eu posso voltar lá pra Tiki Outspot, né? Senão eu estaria elasticado. É, e eu fiquei longe agora de poder pegar a minha fruta, mas, enfim, de qualquer jeito, mano, eu quero muito poder testar, ela não tem clique. Eu acredito que ela deve ser uma Paramessia, que ela não deve nem ser uma Loggia, né? Então, deixa eu ver aqui, é, de fato, é isso aí mesmo. Nossa Senhora, eu tô machucando. Acho que eu tenho que ativar um Haki, né? Então, vamos já ver aqui, usar a primeira habilidade, o Z. Ah, eu posso segurar. Nossa! Que isso? Pera, eu não entendi, eu posso usar sempre três vezes? Ou é porque eu segurei ele? Calma aí. Oxi, não entendi. Eu já mudei, né, os meus status, coloquei ponto em fruta, eu tava com ponto em status, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão perguntar. Tá. Ah, tem que ser rápido, ó. Eu não posso ficar segurando várias vezes, ó. Tipo, ó, segurei aqui. Ah, não, posso sim. Só que eu acho que não tá sendo muito interessante já ficar segurando não, véi. Ó, eu acho que o que vale mais a pena é ficar, tipo, clicando várias vezes. Tá, agora a gente pegou outras habilidades... Nossa Senhora! A gente pegou outras habilidades, eu peguei aqui o Fortíssimo. Vamos ver se essa fruta aqui, ela é danosa. Vamos lá. Ó, cara, 6k de dano, isso aqui é bom, Fortíssimo. Hum, 3k, legal. Oxi, onde foi parar o outro? Caraca, cadê o outro bichinho que tava aqui? Pô, não sei se eu gosto ou se eu deixo de gostar, né? Porque, tipo, ó, eu posso fazer assim, ó. Joga um aqui, um exemplo. Joga outro lá em cima e joga o pra cá. Tá, tá, não vou reclamar, não vou reclamar. Vem de chicote! Só é um pouquinho barulhento, mas é a saúde, né? Tipo, ela precisa fazer barulho. O X, que é o Fortíssimo, eu não consigo segurar a habilidade, tá? Ó, aqui eu consigo segurar. Ó, se eu, tipo, perco o time, eu não consigo usar duas vezes. Ó, o X não dá pra usar várias vezes. Ó, segurei. O problema é que quando eu tô no ar, eu tento segurar de novo a habilidade, eu não consigo. Tipo, eu só acho que eu só consigo segurar, tipo, parado. Ai, só que aí não dá tempo não, né? Senão eu acabo morrendo aqui. Mas, pô, o Fortíssimo é legal. Que é tipo um negócio... Ah, agora eu peguei o Tempo Matter. Nossa! Ô, assim dá muito dano. E daí vem o Fortíssimo... Caraca, moleque! Olha o dano que dá com isso aqui! E agora a gente tem o Sinfonic. Nossa, olha esse! Estoura no final! Que da hora! Tá, eu só não entendi muito bem como é que eu carrego e como é que eu consigo ficar, tipo, com esse negócio. Tipo, agora eu tô com a aura aqui. Tá, o seu não... Olha lá. Ele vai atacar... Mano, que da hora! Ó, aparentemente é fácil eu ficar com o Gold. E, pô, o Gold é muito mais fortíssimo, tipo, esse Tempo Matter. Ó, vou jogar um aqui, ó. Nossa, mano! Que fruta legal, cara! Que fruta legal! Tipo, ela é... Aparentemente, né? Ela é muito boa pra poder farmar. Tipo, incontestavelmente muito boa pra poder farmar. Olha isso aqui! Meu Deus do céu, mano! Ah, esse ataque aqui é muito da hora. E daí, depois, no final, ele ainda vem e explode. Cara! Que roubado! Eu quero ver quanto que dá de dano. Só o Sinfonic Radiance, né? Que é esse meu ser. É... Independente se eu segurar, não mudo em nada. Ó, vamos ver. Nossa, nove... Nove mil só isso aqui? Caraca, velho! Muito brabo! Muito brabo! Ó, vamos ver em mais pessoas. Nossa, olha esse dano. Só é um pouco falta de, tipo assim, de costume, né? Porque a gente que joga Blocks Fruits, a gente não é acostumada. Por exemplo, o Z, que é a habilidade ali, a ter que, tipo, clicar várias vezes pra poder usar. Você pode clicar só uma, né? Mas daí você vai estar desperdiçando todo, tipo, potencial que sua fruta tem. Agora, ó, eu usei o C e eu vi que ele criou, tipo, a discoteca em mim. Deixa eu ver se eu jogar pra lá. Ah, ela cria só onde eu tô. Independente, tipo, de onde eu aponto. Independente de onde eu aponto. Ela cria aonde eu estou. Então, já é uma coisa aí que a gente tem que ter ciência. Ó, será que agora que eu tô com o tempo médio ele cria em outro lugar? Não, continua criando em mim. Mas, ó, tem um range muito grande. Vamos ver o range disso aqui? Ó, será que se eu colocando aqui, pega daquele que tá lá? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Não, não pega. Tipo, não é tão longe assim também não, né? Eu já tô querendo extrapolar. Bom, agora estão faltando duas habilidades. Uma que é a locomoção, que o F, né? O F sempre vai ser locomoção. E a outra que é a habilidade mais forte. Confesso que essa eu tô muito empolgado pra poder testar. Ó, a minha tela vai ficando azul, ó. Ah, não, mas isso daqui é... É da raça, disfarça. Então, pronto. Acabei de pegar aqui maestria 250 e tem um chão pra gente poder testar. Uma coisa que é legal é que a gente, tipo... Isso daqui é uma coisa que eu tinha prestado atenção já quando teve o trailer. O voo, a gente voa. É um dos voos mais legais que tem aqui, na minha opinião. Só que quando a gente pega em tempo meteor... Mano, olha a velocidade que a gente voa. Tipo, pode parecer que aqui de cima a gente tá voando devagar. Mas, pô, olha aqui de baixo. A gente tá voando bem, 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 bem rápido. O problema é que isso aqui, né? Chama uma atenção que, olha... Mas, tudo bem, né? Tudo bem, habilidadezinha muito legal. Deixa eu ver se ela dá dano em alguém. Eu vou primeiro, eu vou passar em alguém. É, não tá nem conseguindo. Ó. E agora... Pô, suvou o desce dano ali. Eu sei que seria roubado pra caramba. E agora a gente tem a última habilidade. Que é o V. A gente pode segurar, ó. E joga. Tá, poxa. Tá, bexigueira. Nossa, deu muito dano. Nossa. Deu um daninho legal, velho. Só que... Aparentemente demora pra voltar o Glorious Harmony. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou juntar vocês aqui. Vem cá. Vamos lá. Só deu um clicinho. Nossa, olha isso, mano. Caramba, cara. Que doideira, mano. Que doideira esse ataque, mano. Meu Deus do céu. Velho, de fato. É uma fruta muitíssimo diferente. Muitíssimo diferente. Mas não é algo que me agrada, sabe? Não é algo que eu falo. Meu Deus do céu. Eu preciso muito dessa fruta. Não, tipo... Ela é interessante e tal. Eu acho que por enquanto não vale o meu Robux, né, mano? Acho que não vale o meu Robux. Mas ela é uma fruta bem legal. Eu tinha que testar mais ela, talvez. Ou para mais um pouco com ela. Aqui foi um pouco difícil, mas... Porque, tipo, eu não tinha nenhuma experiência, cara. Vamos ver aqui, jogando de um pouco mais longe. Segurei e joguei lá. Caramba. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. A sound, ela é interessante. Ela é interessante. Claro, eu achei que o set dela, a combinação de ataques, tipo... Tem esse aqui que joga para longe. Aí tem esse aqui que, tipo, meio que joga para longe também. Mas os bichos precisam chegar perto. Aí tem esse daqui que, tipo, a gente tem que usar várias vezes. Nossa Senhora. Conclusões finais. Cara, é uma fruta legal, né? É uma fruta legal. Eu preferia que fosse logueia, porque eu gosto desse efeito de logueia e tal. Mas é uma fruta legalzinha. Eu teria que testar, obviamente, mais ela. Mas acho que talvez ela tenha um potencial. Acho que talvez ela consiga, né? Não sei se ela vai ser a melhor para o PVP, mas pelo menos ela está aí. A nossa querida sound, a nova fruta.